Ótima chance para desempatar o jogo. Atenção! Um golaço de falta, bem cobrada, na medida, Caio. E pode ter certeza que a defesa vai pensar duas vezes antes de fazer outra falta ali. Olha só o arco que a bola faz na cobrança, viu, Lenny? A bola perde peso demais, entra a barca, tem que ter um goleiro. Não tem como duvidar da capacidade dele. O bom goleiro que fez perto. Atenção! Atenção no clássico! Acai na época. Atenção no clássico! Acai na época. E o gol! Brincou de cobrar na falta, colocou onde quis, joga a luva, goleirão, que golaço caiu Que cobrança espetacular, Vilani, o chute foi preciso, sem chance de defesa E tá aí o replay, vamos acompanhar o gol Bateu muito bem a falta, mostrou muita qualidade na cobrança E o gol Brincou de cobrar na falta, colocou onde quis, joga a luva, golaço, caiu Que cobrança espetacular, Vilani, o chute foi preciso Essa posição pro Beio é o que ele mais queria, deve vir, atenção Gol Um golaço de falta, bem cobrada, na medida, Caio Pode ser certeza Gol Pegou bem demais da bola, pode botar o gol inteiro na conta dele Pode sim, porque a cobrança foi perfeita, fora do alcance do goleiro Que habilidade, agora a gente pode ver mais no detalhe Atenção Um golaço de falta, bem cobrada, na medida, Caio Pode ser certeza que a defesa vai pensar duas vezes, antes de fazer outra falta dele Olha só o arco que a bola faz na cobrança, Vilani A bola perde peso demais, entra baixa, sem chance pro goleiro E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON